Olá! Bom, no Tirando de Letra de hoje, você está aqui comigo invadindo uma casa que eu acho que é um pouco do universo do que habita Fernando Lopes. E a gente vai falar um pouco de um livro lançado agora, que merecia ter lançado ao longo de toda a vida o seu trabalho, que é A Arte de Ilustrar. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos. Vamos falar um pouco dessa produção e a sensação que eu tive inicialmente pesquisando as suas coisas na internet é que você faz uma poesia que não é escrita, é uma poesia visual. Consciente ou não, você continua produzindo essa poesia que você já criava na infância, são as reminiscências disso. E a sua casa é tão poética, né? Opa, obrigado. A gente está entrando num universo muito ancestral, uma coisa muito bacana. Eu acho que poesia está na base da linguagem, porque a linguagem é metafórica. Quando você diz árvore, já não é árvore. Então, sempre que você vai estar usando símbolos, você vai estar fazendo poesia. Seja visual, seja até na música, que é a arte mais abstrata, mas de certa forma é sempre uma metáfora. Está sempre produzindo um efeito que não é exatamente ela. A linguagem é metafórica e é poética. Como é que se transmuta isso? Como é que surge para você um processo criativo? No caso, a vida é muito simples. Você tem que trabalhar. E, no caso, eu trabalho como ilustrador. Meu estímulo são os textos. O que na história da arte eu acho que é muito recorrente. Dificilmente se trabalha sem demanda. Você trabalha porque a sociedade, de alguma forma, precisa daquilo. A linguagem, você está comunicando, compra uma função. Então, não é nada tão misterioso. É um processo histórico e cultural que é muito humano. Talvez seja a essência do humano justamente a linguagem, a metáfora. Você produz só a encomenda e também produz para si? Está difícil produzir para mim. Talvez quando eu aposentar, a ideia é sempre, em algum momento, fazer isso. Tocar os próprios projetos. Mas, quem gosta do que faz, de certa forma, está sempre produzindo para si também. Então, mesmo estando no jornal, dentro daquele esquema industrial, com muitas condicionantes políticas, econômicas, você, de alguma forma, encontra sempre uma brecha para fazer o seu projeto, para fazer a sua expressão. Não, e a tua carreira é coroada por muitos prêmios, Herzog, assim. É verdade. Herzog tem cinco. Pois é. Como é que é para você o reconhecimento, então, desse processo de trabalho? Ah, é muito bom, claro. Porque significa que o seu trabalho está sendo visto, está sendo compreendido, está sendo ouvido, né? Então, quando você ganha um Herzog, é sinal de que você está conseguindo dar o recado, com certeza. E você anda na contramão do processo artístico? Assim, reza a lenda que o artista é livre, desprendido, né? E foge um pouco do sistema. A lenda. E você vai na contramão da lenda e busca a academia, depois, assim, de muitos anos já de profissão. Por que você sentiu essa vontade de retornar ao NB? Eu acho que a academia é bastante revolucionária. É um desses espaços onde você pode pensar, independente de interesses imediatos. Amém. Eu acredito que isso é academia, né? Eu também. Para mim foi ótimo. Eu fui estudar para me manter vivo, porque, como eu estava te dizendo um pouco em off, né? Eu acho que trabalhar faz mal, no final das contas, sabe? Porque aquilo vai te prendendo, por mais que você goste do que faz, você fica ali ano após ano, década após década. Aquilo, com certeza, vai te prendendo, por mais que você faça o que gosta, né? E ainda teve esse período que o Correio teve uma mudança política muito violenta, muitos anos atrás, né? E aquilo balançou muito com a minha cabeça. Eu pensei, vou estudar para ver se abro os horizontes, né? E foi a salvação. Porque você encontra não somente novos conhecimentos, mas novos amigos. O que mudou, assim, no processo de composição? Você foi tocado em quê? O que a experiência acadêmica influenciou o artista? Uai, eu tive que, como a Graça Ramos aponta no texto, né? Questionar a própria função da ilustração, a relação entre arte e ilustração. Então, descobri os teóricos muito interessantes. Tem o Arthur Danto, que escreveu Após o Fim da Arte, e o artista Mark Tansey, que é professor, filósofo, que questiona justamente o que é a ilustração dentro do contexto de arte contemporânea. Então, você mexe a cabeça e vê que as coisas, na realidade, estão muito mais ligadas do que parecem, né? E justamente essa valorização da metáfora. Porque a arte passa por todo um período de cada vez mais se purificar, entre aspas, dos elementos narrativos. Então, você tem a arte informal americana, né? Abstrata, com seus teóricos. Eu tive que passar por todo esse trajeto teórico para entender como a arte se liberta da narração, mas no final retorna à metáfora e recupera a metáfora como um valor essencial. Então, de certa forma, vai tudo isso, mesmo que não esteja explícito ou claramente ali no seu desenho, é o background que te faz continuar produzindo e valorizar seu trabalho. É interessante que aparece no seu livro, assim, porque tem muito da tua ilustração e no final você reserva um capítulo para a tua produção. Esse é o trabalho da Graça Ramos, que fez a curadoria. Ela é que resolveu criar esses capítulos integrados com o texto, né? Que ela mesma fala dessa sessão que você está se referindo, que é quase pintura. E onde estão os trabalhos da Unibê do final do bacharelado. Era o espelho da pintura, né? Então, as coisas estão muito ligadas, né? O estudo acadêmico, para mim, foi essencial. E, além do estudo, os amigos, porque a garotada que está começando está lá. E dá um refresh, né? Não, um refresh total. Tem essa turma que está criando os coletivos, né? O sindicato, a turma da Laje. É o maior privilégio conhecê-los. Como é que existe essa comunicação entre você, ilustrador, e a arte tradicional? Você foi impelido a produzir arte tradicional na formação ou não? Esse negócio é estranho, porque até eu comentei com a Graça e ela colocou alguma coisa disso no texto. Você faz uma exposição em Brasília de artes. Você convida 100 artistas. Não vai ter um ilustrador. Até comentei com o Wagner Barge uma vez que tinha, acho que eram 124 artistas de Brasília. E eu falei para ele, pastor, nem 124, não entra um ilustrador. Então, realmente, é meio discriminado no conceito teórico, até mercadológico, ilustração. É uma espécie de sub-arte. Por mais que a gente reaja a isso e acredite que não seja assim, mas socialmente... Você percebe isso, porque você tem essa vivência. Você bota uma exposição, 120 artistas de Brasília, não vai ter um ilustrador? É estranho, não é artista. Mas, com certeza, é arte. E é paradoxal, porque ao mesmo tempo que você está no jornal diariamente, é também invisível por causa disso. Porque no dia seguinte já tem outro. O valor é muito relativo. Não é como uma obra de arte que está no museu e aquilo é eterno. No jornal, morreu. Leu, acabou. Diariamente, né? Diariamente. Então, é paradoxal essa super exposição que, de certa forma, gera uma desvalorização, gera uma certa invisibilidade. Como é que é o modus operandi de você, artista, chegando numa redação de jornal que se trabalha sobre enorme pressão? Você é demandado diariamente por um tema que você não espera, né? Como é que você cria um processo seu para essa coisa fluir? Ou é uma fluência natural? Ou isso se deu ao longo dos anos? Depois de 30 anos de carteira assinada como ilustrador, você já não tem muito essa angústia, né? Você chega e já tem uma mecânica de resolver os problemas. Um dia que você não está muito animado, você tem o que eu chamo de uma poética própria. Cada um tem seus símbolos, tem seus procedimentos metafóricos, digamos assim. Então, você vai resolvendo. E acontecem coisas muito estranhas, engraçadas. Eu tenho um trabalho que eu chamo de Preguiça Premiada. Porque um dia em que eu estava muito sem saco de trabalhar, de desenhar, peguei uma revista para começar a olhar, me inspirar de alguma coisa, achei uma foto, xeroquei, trabalhei em cima, ganhou um prêmio. Está no livro, inclusive. Como é que funciona isso? Então, são mecanismos que você vai desenvolvendo e tem que resolver, né? No jornal você não pode simplesmente dizer, hoje eu não vou conseguir. Não tem isso, né? É louco isso. São 17 anos que eu estou agora no Correio. Não, todo dia é uma demanda completamente inesperada. Todo dia, todo dia. E às vezes textos muito... Que você não desenharia espontaneamente. Muitas vezes você discorda do texto. E isso é bom. Eu acho que a ilustração não precisa concordar. Tem que trabalhar o texto para você criar em cima dele. É naquele sentido que a gente estava conversando antes. Eu acho que a principal questão que se coloca para o ilustrador é qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Que é o que eu tento praticar quando dou as minhas aulas de curso de ilustração. Quando se apresenta um texto para um aluno, a principal pergunta que ele deve se fazer, a primeira, a básica, é o que é isso para mim? Não é uma questão abstrata. Você não vai desenhar menino de rua. Você não vai agir como se estivesse pesquisando uma coisa matemática. Você tem que encontrar o que é aquilo para você. Por isso a reflexão. Você tem que se refletir no assunto. Você tem que fazer uma reflexão sobre ele. Esse é o espelho da arte. Que é o teu projeto. Que é o projeto. Por que essa vontade de fazer esse projeto? De onde surgiu o insight de você produzir isso como produto final? Você diz os cursos de ilustração? Não, porque a sua obra no final é quase pintura. A gente acaba chegando no seu projeto final da UNB ali. Você diz da licenciatura, né? Ah, não, do bacharelado, que é o espelho da pintura. Isso. Pois é. Esse processo de reflexão. Teria que pegar o bacharelado, que é daquele tamanho, para ler de novo e a gente conversar mais claramente sobre isso. Muita coisa a gente esquece, né? Porque tudo tem um basamento teórico, aquele trabalho acadêmico. Mas, com certeza, é com relação a esse assunto. É o espelho da pintura. Como você se coloca dentro da forma e aquilo se transforma em linguagem. E é um espelho para você e é um espelho para o espectador. É interessante que o bom da entrevista é que, enquanto a gente fala, eles vão ter oportunidade de visualizar do que a gente está falando. Ah, legal, porque pode mostrar os trabalhos. E aí eu te penso nessa posição desse sujeito, prostado diante da imagem, refletido na imagem, refletindo a imagem, que é uma posição que o texto te dá como condição para ilustrar alguma coisa. Por exemplo, é você e o texto. A gente poderia também fazer uma montagem nesse sentido, né? Com certeza. A arte é espelho. Quando você olha, por exemplo, eu sempre comento isso, que o personagem é o artista. Quando você tem o quadro do Vermeer, por exemplo, que é um grande pintor, e a bordadeira está bordando, é ele pintando. A delicadeza com que ela está trabalhando, o silêncio... Não sou só metalinguagem. É uma metalinguagem. Talvez o próprio artista nem está consciente disso, mas é óbvio que a qualidade da atenção dele, as qualidades da atenção dele, vão estar refletidas no personagem. É a atitude do personagem, é o gesto dela, o tempo que ele demorou para fazer, que está ali incluído no tempo do trabalho. Tudo isso é o artista e se torna o espectador, por isso que é tão vivo. Aquilo vai se tornar o espectador também. Aquelas qualidades passam pela obra de um para o outro. Que é o que traz a temporalidade, né? Por isso que uma obra egípcia está viva. A qualquer tempo, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, qualquer origem, se reconhece um pouco ali naquele lugar. Aquilo está vivo. Uma obra egípcia está há 5 mil anos irradiando ali aquela vida. E toca. Está vivo. Como a Safia. Estão vivas. Não é toque, é de barro. Ai, é tocando demais isso, né? Não, e ao mesmo tempo a gente falando sobre tudo isso, e o cenário é um cenário fabuloso do seu tataravô. Dom Miguel Navarro e Canizares. Que está aqui. A gente está numa aura secular aqui, né? Falando disso. Esquadros do Canizares. Que eu fui indo atrás, um eu ganhei, outro eu comprei, outro meus pais me deram. Foi vindo naturalmente. Experiência interessante. Eu fui na casa de uma prima, consegui localizar uma prima, longinho, porque foi uma cena muito louca essa. Porque a filha dela era crente, sabe? E eles não querem os quadros. Então foi uma cena muito louca. Eu saí da casa dela com vários quadros, ela chorando atrás de mim, o táxi esperando. E a filha dizendo, leva todos. Leva mesmo. Se trouxe. E está aqui. Compondo aqui. Ficou algum lá na casa dela. Ela estava dizendo, leva todos, porque a mãe não queria me dar todos. Alguns ficaram para trás. E sumiu. Essa prima, não consigo mais achar. O telefone não é mais aquele. Mas estão aqui alguns. E aí, então, uma outra prima apareceu com um para me vender. Soube que eu estava na área, que eu tinha interesse. E me levou aquele quadrinho ali, embrulhado num paninho. Sensacional. E aí, comprei dela. Gosto muito dele. Talvez seja o mais simples. Ah, mas ele é tão bonito. O mais literário, né? O cara contando uma história com as mulheres. É quase uma ilustração. É quase uma ilustração de caridade. Onde que está essa fronteira? Onde que está essa fronteira? É uma excelente pergunta, porque você pega... A arte foi ilustração até os impressionistas, quando o tema começou a deixar de ter tanta importância. E aí você tem Cezanne, que faz o corte. Depois de Cezanne, o formalismo cada vez se torna mais importante. Mas o tema em arte foi importante sempre. Então, você pega arte renascentista, ou é mitologia, ou é bíblia. Sempre tem um assunto. Não existe arte sem assunto. Então, agora, onde está essa fronteira? Está talvez na procura que existe na ilustração do efeito. A ilustração é muito preocupada com o efeito que produz. Ela é um pouco artifício. É a diferença entre arte e artifício. A intenção? A atitude, a intenção. Porque isso é muito engraçado. Porque qual é a diferença entre arte e artifício? O artifício é o efeito que está sendo buscado. É um recurso. Ele é artificial. E a arte, ela responde mais a uma necessidade interior. Ela não está tão preocupada com o efeito. O ilustrador está pensando no trabalho que ele tem que fazer de reinterpretar. Então, ele está preocupado no efeito que aquilo vai produzir. O artista vai usar também esses recursos. Com certeza. Ele tem o artesanato. Arte, artifício, artesanato, são coisas um pouco diferentes. Mas ele vai estar muito mais focado na sua própria questão e não na questão do leitor. Tem uma coisa interior bastante forte e de intenção no sentido profissional, que você disse. É uma fronteira que talvez não exista, porque você pega um grande ilustrador e ele vai ser um grande artista. Ou você pega um Goya, por exemplo, que se dedica a ilustrar. Desastres da guerra, caprichos. Onde está a fronteira? Eu acho que a fronteira é sempre o lugar mais interessante. É onde as coisas acontecem. Algo está acontecendo. E essas delimitações, né? Que acabam cerceando os lugares, assim, que seriam lugares... Por exemplo, você me dizer que em uma exposição não há um ilustrador. E aí a gente se abre uma grande questão. Por quê? É porque existem as fronteiras, realmente. Mas eu acho que na fronteira, quem está na fronteira é geralmente quem está abrindo um novo caminho. Às vezes mesmo sem saber. Sem se propor isso. Porque não é um lugar muito confortável, às vezes, né? O lugar da fronteira. Então, acho que com essa a gente dá uma pausa para o pessoal respirar. E aí a gente volta no próximo bloco, já já, com esse papo ótimo. Fica aí. Fica aí Fica aí Tchau, tchau.